Termina hoje o 5º Congresso Brasileiro de Fitosanidade, que aconteceu aqui em Curitiba e começou no dia 7 de agosto no Centro de Eventos da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O evento tenta resgatar e unir as três principais áreas da fitossanidade, que é a entomologia, a fitopatologia e as plantas daninhas, numa área só, porque todo esse controle, o manejo dessas pragas no campo tem que ser feito de maneira integrada e hoje em dia a gente perde muito devido ao ataque dessas pragas, presença de plantas daninhas, aplicações incorretas desses agrotóxicos. Então, esse evento tem basicamente a intenção de unir todas essas áreas e fazer com que isso funcione de maneira integrada. O evento realizou palestras e mesas redondas para discussão de temas relacionados à fitossanidade. Instituições como a UFR, o Nesp e o PUC Paraná foram as organizadoras do Congresso. É um evento inédito, embora esteja na quinta edição, a vinda para o Sul divulgou esse congresso. Nós temos cerca de 450 participantes. O maior objetivo do 5º Combrafe é agregar professores, alunos e pesquisadores para a troca de conhecimento e difusão de discussões emergentes sobre os avanços e desafios de questões relacionadas à fitossanidade. Exatamente uma forma de fazer conhecer a sociedade, o que a universidade faz, toda a parte de pesquisa, é uma integração mesmo da sociedade. O Congresso significa um pouco, tem essa característica de integrar vários pesquisadores, várias linhas de pesquisa e discussões para o crescimento da ciência. E aí E aí Obrigado.